Olá pessoal, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal JP novamente na área se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva no nosso canal aqui sempre tem vídeo pra você, aqui sempre tem conteúdo especial pra você você não vai se arrepender se você se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo deixe o seu like, ative o sininho da notificação para você sempre saber os nossos vídeos que estamos trazendo aqui para o nosso canal então galera, sem mais delongas, estarei trazendo o review da nossa mesa de áudio aqui pra você da marca WIVOX Audio Technology galera, isso daqui não é propaganda para essa marca de mesa de áudio mas sim um equipamento que eu adquiri para a nossa edição de áudio para a nossa edição de vídeo aqui no nosso canal então galera, esse daqui é o modelo WMX412V é uma mesa de áudio que vai suprir a nossa necessidade não é uma qualidade muito alta não é um equipamento de grande porte mas sim, vai trazer uma qualidade melhor para o nosso canal vai trazer sim uma qualidade melhor para edições de áudio aqui do nosso canal esse foi o equipamento que eu adquiri, já testei ele, já fiz alguns testes nele ele entrega sim uma qualidade muito boa, ele entrega sim uma qualidade quase excelente então galera, os próximos vídeos ou futuramente quando a gente adquirir o restante dos nossos equipamentos que também eu vou trazer aqui um vídeo para o nosso canal você vai ver a qualidade que a gente vai ter nos nossos próximos vídeos então pessoal, se você que gosta, se você que conhece esse equipamento deixe aí no comentário se essa placa de som é boa quero ver você comentar sobre esse equipamento aqui então, eu vou responder os seus comentários se você deixar o comentário lá eu vou responder, você que conhece, você que é profissional eu quero saber se você o que você me fala sobre esse equipamento que eu acabei de adquirir você que são profissionais da área de áudio vocês que são profissionais da área de publicidade eu quero saber sobre esse equipamento aqui que eu acabei de adquirir qual é a sua avaliação sobre esse equipamento galera, eu vou trazer aqui fone de ouvido profissionais microfone também então galera, todo o equipamento que a gente vai trazer aqui para o nosso canal eu vou fazer um review como eu estou fazendo dessa mesa de som que eu estou trazendo aqui para o nosso canal então galera, se você gostou desse vídeo eu sei que eu já falei, mas eu vou repetir novamente se inscreva no nosso canal compartilhe esse vídeo deixe o seu like e ative o sininho para você sempre receber em primeira mão os nossos vídeos aqui para o nosso canal porque nessa mesma temática eu vou trazer novos equipamentos mostrando para você como a gente estamos profissionalizando aqui o nosso canal então galera, esse foi um vídeo rápido, curto só para demonstrar o nosso novo equipamento que nós adquirimos aqui para o nosso canal beijo e até o próximo vídeo e até mais e aí e aí e aí